O projeto para a construção da ponte Salvador e Itaparica foi apresentado hoje na Câmara de Vereadores aqui da capital. A implantação prevê que o sistema ferribote seja desativado. A ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica vai ter 12,5 km de extensão. O percurso, que hoje leva até uma hora pelo mar, vai durar 15 minutos na estrada. O equipamento deve receber um fluxo de 25 mil veículos por dia, entre ida e volta. O custo da construção, operação e manutenção da ponte deve chegar a 7 bilhões de reais e gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. O projeto foi apresentado hoje à tarde pelo vice-governador da Bahia, João Leão, para vereadores na Câmara Municipal, a convite do presidente da casa. Após esse momento, iremos todos nós, principalmente nas comissões temáticas desta casa, fazer uma avaliação, juízo de valor. Hoje está aqui ao meu lado o vereador Ricardo Almeida, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade do Salvador. E ele terá um papel fundamental junto ao governo do Estado para que a gente possa ter os vereadores da cidade do Salvador, independentemente de posição partidária, ideológica e política, pensando naquilo que é melhor para a cidade do Salvador. O vice-governador disse que foram realizadas mais de 100 audiências públicas para discutir o projeto e que o diálogo com a Câmara começou há seis meses. Nosso objetivo é construir esta obra e esta obra não é só do governo, não é do governador Rui Costa, não é do vice-governador João Leão. Essa obra é do povo da Bahia e das futuras gerações que vêm por aí. As empresas que vão participar da licitação devem entregar os documentos no dia 21 de novembro na Bolsa de Valores de São Paulo. O leilão será no dia 29 de novembro. A vencedora do edital terá um prazo de cinco anos para entregar a obra e contrato de 35 anos de gestão da ponte. O pedágio na ponte Salvador e Itaparica vai custar R$ 45, inclusive aos sábados e domingos. Se o bate-volta for feito em 24 horas, o valor vai para R$ 50, quando a nova ponte entrar em operação, a travessia através do sistema Ferry Boat vai ser desativada. O sistema Ferry Boat, quando a empresa, quando a ponte entrar em operação, o sistema será desativado. Então essa travessia que hoje é feita não vai mais existir? Não, não faz sentido, porque inclusive para o passageiro que vai transporte individual, que paga hoje de R$ 5, ele terá uma opção de ônibus bem mais rápida e bem mais econômica do que esse valor.